E depois de nove anos de obras e paralisações e aquilo tudo que a gente sempre foi vendo por aqui, o BRT Norte e Sul vai começar a funcionar no próximo sábado. A Larissa Dourado foi lá conferir de perto se realmente já está tudo pronto. Vamos ver. E está tudo pronto para o início do sistema BRT Norte e Sul. Vai atender a região norte, lá onde fica o terminal Recanto do Bosque, indo até o terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Talvez a maior bacia de demanda do eixo do BRT Norte e Sul e também o Parque Ateneu. Então nós estaremos atendendo a região sul e norte de Goiânia, cruzando com o eixo Anhanguera na Praça do Bandeirante, fechando 100% da região metropolitana. Serão 60 ônibus novos para atender as 31 plataformas do BRT, que passam por seis terminais com um fluxo diário de 50 mil passageiros. Cerca de 150 motoristas foram contratados e treinados para dirigir 10 ônibus elétricos que têm capacidade para 94 passageiros, sendo 40 sentados, e 50 ônibus a diesel, com a capacidade para 103 passageiros. A gente está aqui na plataforma da Praça Cívica Araguaia, para te mostrar a modernidade, gente, da plataforma do BRT. A gente percebe aqui a entrada especial para quem é cadeirante, tem alguma deficiência, essa pessoa não vai precisar chamar alguém. Apenas apertar aqui que isso vai ser possível, então, esse portão se abrir e essa pessoa entrar. As demais podem entrar do outro lado, com a entrada tradicional, apresentando seu cartão ali para poder pagar a passagem e entrar, então, aqui na plataforma. E aqui dentro a gente observa outros detalhes modernos, que vão facilitar a vida dos passageiros. Por exemplo, a primeira coisa a gente já vê aqui, acessa a internet gratuito aqui, tem aqui, conecte-se à nova RMTC, que é a rede, isso facilita. E a gente observa aqui outra questão também, ficou sem carregar o celular? Tem aqui como você carregar também, até mesmo os cabos estão disponíveis para que as pessoas possam utilizar. E outra coisa que chama a atenção, aqui, as portas, vão ter portas automáticas dos dois lados da estação. E essas portas a gente percebe aqui, a iluminação indicando em qual estação que a pessoa está, a Estação Cívica, a Avenida Araguaia, então, e por todas as estações, então, que o BRT irá passar alimentando, então, esses terminais importantes aqui da região metropolitana. A gente observa também o painel, que vai informar também a respeito de quanto tempo esses ônibus vão passar, qual que é o tempo que o pessoal vai esperar, e tudo isso para ajudar os passageiros, então, que vão ter acesso a essa estação, então, a partir de sábado, dia 31. Os passageiros estão otimistas com o início do BRT Norte-Sul. A gente que pega ônibus todo dia, principalmente, tem que depender dos ônibus e do funcionamento deles para conseguir trabalhar e estudar, principalmente. Vai ajudar bastante nessa questão da gente conseguir chegar a tempo nos nossos lugares, e onde a gente precisa, principalmente. Desafoga mais aqui, né, os outros lugares. Eu acho que vai ficar bem melhor. A expectativa é melhorar a mobilidade urbana e até mesmo atrair mais passageiros com os novos investimentos. As 31 estações são totalmente modernas, né, eu diria que, comparo aí com as mais modernas do Brasil, e talvez do mundo, nós teremos um BRT realmente, totalmente pronto para receber os usuários da região metropolitana. Como será também o BRT Leste-Oeste, que nós chamamos e conhecemos como o Eixo Anhanguera, que até o final de 2025 terá também as plataformas, estações totalmente revitalizadas, os terminais, como os mais modernos do Brasil. Acredito que vá auxiliar no transporte. É bom porque evita a questão dos furtos, né, a questão da iluminação é melhor. Principalmente como mulher mesmo, né, é uma segurança para a gente mesmo. E o meu ano está bem passando ali agora. Tchau, tchau. Tchau.